O jogo de hoje é o game Swordman X e esse jogo vai ser legal demais. Bom, pra vocês que são fãs de jogos Battle Royale, no estilo de Players Act No Battlegrounds, Fortnite, entre vários outros, vocês vão gostar pra caramba desse jogo. Na grande maioria dos games, pessoal, a gente tá acostumado ali a ter um PvP com armas de fogo, desde pistolas, rifles, entre várias outras armas. Bom, no Swordman X o jogo muda, a gente vai ter um pouco de armas de longo alcance, só que o principal desse game é que a gente vai ter armas ali, M. Lee. O que seriam armas M. Lee, pessoal? Seriam armas ali como espadas, entre várias outras. Então, esse game vai focar muito mais na ideia de combate corpo a corpo do que na ideia de combate de longo alcance. E ele tá sensacional. Seguindo o estilo de Battle Royale, que nem a gente já tem vários jogos, onde você tem que ser o último player sobrevivente, no Swordman X a gente vai cair em um mapa ali, pelo que parece que vai ser ambientado na China, e esse mapa vai ter vários e vários recursos, desde armas e espadas diferentes, até arcos e flechas, etc. E cada estilo de samurai, no caso, vai ter uma arma predominante, e você vai poder mudar essa arma ao longo que você vai achando ali no jogo. Sem contar a variedade de golpes gigantescas que a gente vai ter no jogo e os meios de locomoção. Como eu falei, o jogo se passa ali na China antiga, onde você vai ser literalmente um samurai. E, bom, na grande maioria dos games Battle Royale, se a gente tiver algum meio de locomoção, vai ser o carro. Mas, como o Swordman X passa ali, como eu falei, na China antiga, você não vai ter nenhum tipo de carro, e sim cavalos dentro do game. Legal pra caramba. Bom, a única arma de longo alcance que a gente vai ter, no caso, vai ser o arco e flecha, que vai ser bem interessante também, pelo fato do arco e flecha ser uma arma que eu, particularmente, acho interessante demais de jogar em jogos Battle Royale. Sem contar o mapa gigantesco que o jogo vai ter. Vai ter várias cidades, você vai cair ali na cidade que você preferir, e cada cidade vai ter vários itens, no caso, desde armas até armaduras, como botas, outras coisas também, como coletes, etc. E também kits médicos e coisas que vão te ajudar a sobreviver dentro do game. E ele parece que vai ter um modo 2x2, onde você vai jogar com outro samurai, você e mais seu amigo, no caso, controlando dois samurais contra o mundo inteiro, e o seu objetivo principal vai ser o último sobrevivente. E também o outro modo de jogo, onde a gente vai jogar somente no single player, não, seria um 1v1, né, onde você vai jogar sozinho dentro do game. E bom, pessoal, o jogo parece que vai ser um pouco pesado, porque ele tem um ambiente muito realista mesmo. Eles querem explorar a ideia da realidade ao máximo, então no meio dos PVPs a gente vai ter uma ideia muito real, no caso, quando a gente estiver lutando contra outro jogador. Porque na maioria dos games Battle Royale, você morre e nem sabe de onde que veio o player. E nesse game a gente vai ter uma ideia de luta muito mais legal do que na maioria dos jogos, onde você toma um tiro e já acaba, não. A gente vai ter ali, literalmente, uma batalha contra os outros jogadores. Isso daí eu acho massa demais. E é por isso que eu estou esperando muito esse jogão. E bom, pessoal, sobre a questão de se ele vai ser pago ou não, a gente ainda não sabe. Eu chutando pelo que eu vi ali do jogo, acho que ele provavelmente vai ser pago ou não, acho que eles vão lançar um jogão desses de graça, mas quem sabe, né, do jeito que a gente está tendo tantos jogos Battle Royale de graça, talvez eles lancem sim, mas vamos ver ali mais pra frente. Ele ainda não tem data de lançamento, mas eu provavelmente acho que vai lançar em 2018, nesse ano ainda. E coisa bem legal, pessoal, que eles estão trabalhando muito no gráfico, então o jogo está realista demais, tanto na questão do PVP, né, onde você vai ter uma luta realista contra outros jogadores, tanto na questão gráfica mesmo, onde o game está simulando bem a realidade, com sol, sombras, etc. E agora, pra finalizar o vídeo, uma das coisas que eu achei legal demais nesse game é a ideia do parkour. Ou seja, a gente vai poder literalmente sair pulando entre vários lugares, vai dar desde escalar na parede até, simplesmente subir ali em algum lugar, numa casa, pra poder ficar esperando um jogador. e cada jogador, no caso, cada personagem que você escolher dentro do jogo, eles vão ter uma skill que vai te ajudar, desde a parte de combate, até na parte do PVP padrão mesmo, onde você vai ter que simplesmente lutar contra players, e essa skill vai ou te dar mais vida, ou te dar um ataque especial. E bom, pessoal, esse daí é o Game Swordman X. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho pra não perder os próximos vídeos, e basicamente é isso aí. Um grande abraço aí a todo mundo, é nóis, e eu te vejo aqui no próximo vídeo do canal.